E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlog HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlog HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora! Nós é o trio que gosta de vir aqui, rolar na batalha e fazer algumas rimas, esse é o trio que só fica mandando o flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima, só que o conteúdo é o Arrima da Hora, o flow passageiro porque o flow é legal, flow nunca vai ser conteúdo arrombado, por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown. E o que? Eu pergunto o porquê, o reataque com certeza vai acontecer, grita para o flow, pra encaixada, falo wow, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer, você tá vendo, como que acontece, por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia, o problema de você é que você não foca na rima, e você só é famoso pela onomatopeia. A onomatopeia que é o A, acabou a sua vez de vencer, por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você, então demorou, não tô entendendo nada, eu te falo que esse é seu erro, continuem assim encaixando no beat enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia, mas aí é difícil, batalha com MC que só grita, ah, e não manda uma ideia, mas já que é pra gritar, ah, então, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu. Mas a rima foi uma bosta, você não animou essa festa, então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa bandilária não te resta, cego não me testa, eu invado o CPC, feroes, 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 mano brau, nunca vai se ele pump e te mato, feroes, feroes, feroes. Curi fala de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira, na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo, se um dia eu passo na peneira, então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema, se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under, a gente não é o Thrill do Flow, a gente já ganhou do Thrill do Black Panther, fica calma aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer, o Lumpump não é o Mano Brown, e o Pato que nunca faz gelo, JP que vai bater, que vai travar, vai desenvolver, que grita, ah, que grita, é que vai matar, e cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derramar, Viste de freq, agora é, ah, agora é, reviste de roupa, lembra o nome do cara, é JP, caraca. Quem tá é nóis? Não sei se tem mais, mas cê vai apanhar, ou você vai aprender, o nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP, o assunto era até futebol, então agora eu rimbo pra vocês, nessa batalha não é super ouro, E ganhamos, hoje é o Super 3! E corte, isso é noite, num beat de trap, eu doutrino, esse fode aqui, até porque é a diferença dos homens e do menino, num Ford eu acelero, pra ensinar os tirinhos, se você não quer aprender, é na base do bater, que esse moleque é doutrino, Tua sua levada eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, E você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é no capricho, Caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos, né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Só que fica calmo, eu já vou rimando, nessa mano eu corto feito um canibete, Trabalha batalha agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, flow é 777, Só que agora eu vou saber, sabe mano, isso tá dentro do plano, Cê falou que cassino, de você, nós tá rindo, porque infelizmente cê tá fora do plano, Realmente, é cassino, você tá se fudendo, cê tá enfrentando a nova aposta do ano, Você tá entendendo, infelizm da ação, eu tô um pau, é nessas duas custão, Vou mostrar pra você que tem a nova geração, É um confronto de nova geração e de antiga, só que sabe por que nessa você tá panguando, Muito engraçado você fala de cassino, o pote do JP hoje é eu que tô caçando, Cuida de eu sigo improvisando, você não virou nos 30, por isso que tá dançando, Só que parceiro, realmente eu faço com alegria, pra dar é o que eu vou gastar, Mas o meu nome é Maria, Maria vai com as outras, Maria tomar na cara, na batalha ela tá de toca, Só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho, É porque eu sou artilheiro marcando, e eu bailo igual Vini e Júlio, Só que novinho, se quiser competir, perdi na rima e no passinho, E que parceiro, cê não entende que dá falha, Eu fiz da Marconi, baila, experiência irmão metralha, Você tá ligado, você é dos irmão metralha, mas cê não ganha, Porque minha experiência é no campo de batalha, Você sabe por que que cê perde, porque você nunca rimou assim, Boa no passinho, vai de passinho em passinho, Pra tentar passar de mim, Só que cê dá o passo maior que a perna, Por isso mesmo que você tropeça, e nessa rima a Maria te perna, Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação, Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão, Você não acertou, passarão, o passarinho eu acabei de cortar, As asas porque eu vou te bater, o gal você não vai passar, Eu nunca dei um passo maior que minha perna, Eu dei um passo maior do que a cena, Por isso mesmo tô acima dela, Só que hoje tá abaixo de mim, Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim, Só que parceiro, cê não entendeu, Realmente esse que é um problema, Você pode ser um osso duro de ruê, Só que eu machigo, não tem problema, Você não vai machigar, cê vai ter que cuspir, Porque vai vomitar, quando você machigar, Não vai conseguir engolir, Cê tá tomando tiro do dois lado, Sabe por quê? Porque eu não sou amigo, Tava em cima, agora eu tô no seu pé, Mas eu sou um caco de filho, Barras e barras e barras, Cê pensa que o meu cincal é o madito, Quando eu parei, você era o murica, Mas quando eu voltei, o puto de Paris, não sei, Mas entende, moleque, Tá no slick ou tá nesse trap, Não for, cê não arruma nada comigo, Eu não sou o Pedro Tric, É o João Pedro Tric, É o João Pedro Tric, Só que calma que o Breno se cobra, Você é o João Pedro Tric, Só que eu não importa, Porque eu faço minha manobra, Você falou mano, Até que eu mudei, Sabe que eu já guima agora, Cê virou freguês, Parou de batalhar, E eu continuei, É pra fazer tudo aquilo que você não fez, O que eu não fiz, Levanta Guarulhos, Levanta os amigos, Levanta minha game, TBDA, ITF, MS, E eu tenho tudo aquilo que você não tem, Meu Deus do céu, O que eu não fiz, O que eu não fiz, Sabe porque os freestyle e eu os vemos, Sabe qual a diferença pra mim, Entre eu e você, Eu se inspirei o Breno, E o Breno se virou o J, Quando chegou, E quando não tinha um rival, Quando entrou com a batalha de dupla, A gente se trombava, Quando trombava até no individual, O que eu tenho que você não tem, Calma camarada, Que eu vou causar seu fim, Cê tem todos os títulos, Que eu não tenho, Mas eu ainda tenho uma fita, Ainda acredito em mim, E essa é a nossa semelhança, Eu acredito em você, Mas pra eu fazer sucesso, Antes de acreditar no Z, Eu acreditei no JP, Porque não tem como você puxar algo pra cima, Sem você sair do esculacho, Eu sou um navio, Eu não exclui ser âncara, Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo, E não que isso seja necessário, As vezes quem tá comigo também vai pra cima, As vezes também não consegue salário, Eu lembro que Fouze falou até de barras e barras, Calma que eu mato o JP, Contra o Breno Zé barras e barras, Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé, É um jogo tipo Gary, Com canucano, Eu sou Mario, Pronca não, Eu preferi ser o Wii e o Watt, O Breno não é pra mim ser idiota, No primeiro parte falou que ele faz manobra, Joias e joias, Eu trouxe a manopla, Você trouxe a manopla lá do infinito, Só que eu vou fazendo, Essa rima não traia, Então você é o Thanos que tá portando joia, Lembra que pra quem você perdeu, Eu tô portando tchaya, Você vai ter que sacar, Camarada que eu já vou fazendo, Agora você virou entulho, Muito da hora a fabricar de chocolate, Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos, Pode bater agora, Que cidade que compensa, Você falou que nós ia correr, E volta e volta, Você correu na seletiva de imprensa, Mas não vai correr não, Mas calma que eu te mato, Que eu tô na improvisação, Se eu fosse correr, Eu tô tranquilão, Branco correndo é atleta, Preto correndo é ladrão, Isso é verdade, Eu tô rimando hoje, A cara tá comunidade, O Yubi, Pra mim é o Playboy, Cê topou com o Mr. M, Tá ligado? É o anti-herói, E agora você tá correndo, Playboy, Cê não atacou, Por que tá correndo? E aí, Eu mostro que você é consequente, Agora me chama, De vadia na minha frente, Tá com cara de bunda agora? Esses ex-ex-mix, Eles só decora, Deixa eu te dizer, Vou te bater, Cê fecharam com o mano errado, E cê vão se fuder, E aí, Se fuder aqui no Brasil, Cê maldade faz isso, Isso não é beat de trio, E cê maldade, Eu faço rap aqui na linha, É tchau para o Playboy, Que nós é o tio da família, Não entendi o free, Ataque para o melhor, Só atacaram o Liu Vi, Por isso, E agora cê vai se fuder, Se xinguei o Sobatia, Você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem? Sou do Tik Tok, Eu não entendi, Eu acho que ele nem é MC, Esse cara, Nem de vista aqui, Desenrola, Bate e mata as MC, Esse que é o esboço, Sabe, Que eu não tô no fundo do poço, Eles rimam mal, E foi só o esboço, Tik Tok não, Porque o coit é no pescoço, A gente tá na norte, Excesso de punch, Contra o excesso de suporte, Pedro Drick tá mó, Pra belizinha tá forte, É que deu errado a cirurgia de simbose, Ele atacou, Mas pagou de cuzão, Falou que é racista, Fudou pro meu irmão, Não, Você é vacilão, Digo que não, Foto nos racistas, E adversários sem educação, Faz barulho, Bateira da noite, Que você falou, Eu não sei se é quatro ou dois vezes, Mas nessa levada é mesmo que eu vou, Então vocês tem uma semelhança, Por isso que eu não te ouço, O maior campeão da aldeia, E o filho dele tá dentro do poço, Eu tô dentro do poço, Cê sabe que hoje rimar cê não porta, Não tô dentro do bolso, 500 conto, No bolso tá uma nota, Só que calma, Porta, Hoje eu já faço um improvisado, É sério mesmo, Você tava com teu vindo o bolso, E se fudeu, Acho que ele tava furado, Pega, Pega, Ele não tava furado, Mas eu te tirei, Porque você é um gê, Tava no bolso, Depois cê saiu, Pra separar na sala do meu pé, Por isso mesmo que cê tá fudido, Entende? Que cê não é fã, Vocês gritaram o país, O rimar clichê, Geração só de suporte, MC de suporte, Só que eu sou sagaz, Eu sou MC de suporte, Pra mim você é um bode, MC de suporte, Ninguém te suporta mais, É rimar clichê, Que cê tem pé, O verso compara, Tô debaixo do seu pé, Meu proche vai na sua cara, É o verso clichê, Esse é o momento, Minha mão vai na sua cara, E a sua cara entra pra dentro, Por isso, Um, Um, Mais que três, Dois, Um, O rimar, Sinceramente cê tenta fazer, Mas na verdade você não tá show, Você tem que aprender que a rima é a informação, Ela não é apenas flow, Não é apenas flow, Só que hoje cê sai mudo, Não é apenas flow, Mas calma que eu demonstro o conteúdo, Gosto clichê que cês querem, Hoje não verso consome, Vai pôr minha cara pra dentro, Maior campeão, Então me chame de Johnny, Me chame de Johnny, A Maria vai ter um paladar infantil, Por isso mesmo que agora eu explico, Que o rimu é por todo o Brasil, Você é o Johnny, Então na rima não avança, Fica com a cara pra dentro, Apanhando pra uma criança, Você é a chegada do chamoel, Você é a chegada do chamoel, É o que eu que faço delineado do chamoel, Primeiramente é mó satisfação, Aê rapaziada, Mó da hora, Chega aí ser campeão, Mas a batalha não é de bop, Todo mundo já sabe, Que quem venceu não foi eu, Foi o hip hop, É, Pra lembrar desse movimento, Mas a leal, Eu lembro dos acontecimentos, Cusão, Muito da hora viver esse momento, Nós parece vinho, Porque melhora com o tempo, Eu lembro daquela vez, No regional, Que nós dois se enfrentou, Nós não era muito amigo, Afinal, Mas eu já te conhecia, Da batalha dos estudantes, Falava esse daí, É embaçado, Várias ponte, Várias métrica, Estética, Uma técnica, Um flow, Então depois de um tempo, É nós que tomou o show, Que hoje em dia, Tá abrindo e fechando as cortinas, E inspirando várias, Manda rima numa, Era onde isso aí, Tá tão vazia, Mas a gente continua, Com ritmo e poesia, Porque não é só um, E nem só outro, Eu sei que quando, Tá numa praça, Eles pensam que é louco, Tipo carro, Que tá passando ali fora, Mas quem vive isso de dentro, Sabe que é outra história, Que isso salva a vida, Uns riem e outros choram, Mas eu prefiro nem pensar nisso, E só no agora, E o agora, Tá sendo é, Bem gratificante, Ver essa batalha aqui, Que não é relevante, No olho de outras pessoas, Mas pra nós é, Porque a gente sabe, Que nunca vivemos isso à toa, Além do que passou, Além do que já foi, Meu mano, Quando eu tô no ringue, Eu nunca vou dar bau, Boi, Pique o capo do Dereck, Não foi? Essa daí pesada, Moleque no estereck, Eu erre, Porque eu sou pique, E o C é em set, O esforço que ele tem no fute, Eu tenho no rap, Que é assim que eu quero viver, E eu não sou moleque, Vou passar a visão, Fumando underground, Da city do trap, A gente tem amizade da sua visão, Então peço licença, Pra passar minha visão, Cusão é mesmo, Mó satisfação, Nas antigos caras, E ao falar, Aê, O freestyle é só do campeão, Tá sendo uma massa, Que você foi vice, Mas tá ligado, Que fazer isso, Pra mim, Nunca vai ser uma mesmice, E, Foi mó prazer hoje ser vice, Porque, Se eu te falar, Se eu te visse, Antigamente, Ia pensar que é um rival, Atualmente, A gente cola, É parente ou é de igual, Cê tá ligado, É muito legal, Colar na batalha underground, Ver todo mundo, Dando uma atenção no instrumental, Nos gritos, Nas rimas, Nas punch, Tudo que compõe, O espetáculo que a gente faz, E mais da hora de tudo isso, É você tá aqui, E conseguir presidir a batalha em paz, Não que as fotos tirem nosso foco, Na verdade elas tirem nosso foco, Mas elas não são o único foco, Por isso a gente já comemora, Acabou a batalha, Pode tirar foto agora, Devia ser assim, Em todos os eventos, Mas não, Eles não conseguem esperar nenhum momento, Caralho, Eu preciso tirar foto, Meu filho é seu fã, Aí reposta lá no seu Instagram, Caralho, Que isso, Cê é meu fã, Ou você quer engajamento, É isso que eu pergunto a todo momento, Mas eu trouxe outro entendimento, Que hoje em dia, Que as batalhas não, Não representam nem 10%, E você sabe bem, Que é isso que nós vem, A gente não faz isso somente, Porque convém, Lembrei até das antigas, Quando eu não tava pronto, Colama que caralho, É valendo 500 contos, Mas se não fosse agora, Se não fosse arrimado, Do mesmo jeito, E não ia embora, É assim que a gente fazia, Nessas poesias, Seja nas praças cheias, Ou nas calçadas vazias, Rima de cria, Que a gente compartilha, É muito foda, A batalha, Se é um ambiente de família, Atualmente, É um ambiente de business, Os MC só querem record, Só querem business, Guinness, Tipo o Guinness Book, Caralho, Eu sou o mesmo humano, Que perdeu pro Jayaluk, Olha os ideias, E hoje eu não me enxergo assim, E eu enxergo você, O começo e o fim, Tipo nas antigas, Que você era meu carrasco, Atualmente, Você é meu parceiro de churrasco, Ou meu parceiro, Que cola em qualquer lugar, Havaiano Vasco, Num Play 5, Lá em Osasco, Na Orange Money Game, Cubasco, Eu sei bem, Quem tava pelo mal, E quem tava pelo bem, Família, Isso é como uma oração, Que me mantém, Então se eu posso pedir uma coisa, É só amém, Fechou, Número 8, Nunca foi encasapado, Número 8, É sua oitava final, Já entendi, Só que calma, Que aqui eu não sou arcanjo, Oitava final, Mandando a oitava punch, Perdendo pro oitavo anjo, Número 8, Eu já me assustou, Meio peso de viver aqui, Eu te soltero, Abaixo da terra, Vai entender como eu faço frio, Vim, Você não é ver, Você sabe que eu picoto, Vou fazer no mano, Vai pra puta que pariu, Vão denunciar a live, É claro, Tá tendo agressão infantil, Então vem que vem, Sabe que eu já guimo agora, Essa improvisada, Mede sua postura, Só que sem nada, Não meto a minha postura, Mano, É melhor meter minha postura, Mas desvio desse tiro de raspão, É tipo a Supernanny, Eu desubideci esse adulto, E hoje você conversa com a minha mão, Já, Você tá fazendo um bonzão, Mas quero que você se foda, Eu olhei pras estrelas, E elas falaram comigo, Eu sou o Luke Skywalker, Que se foda sem onda, Fala com a minha mão, Você sabe que eu mato o Lil V, Fala com a minha mão, Porque eu sou o Deidara, Você não vai falar nada, Quando vê eu explodir, É, Uma nada, Sabe que isso é um MC de enfeite, Tá dando boa em conta de faca, Sem enfrentar o Breno da parede, Você é o Pain, Você tá apanhando como ninguém, Então por que você tá lutando, Você é o Deidara, E eu sou o Kankuro, Eu não tava com a mão, Eu tava a Timali pulando, É, Entendi, Eu sou o Deixirã, Você tá ativando, O Biakugan, Só que raça como raça, Isso é Klan contra o Klan, Klan contra o Klan, Só que calma, Eu tenho o meu dialeto, Nego vindo gueto, Vai tomar no cu, Você é o Kankuru, Tá mentindo muito, Você é o filho do Gepeto, Realmente, Hoje o seu nível cresceu, Tá rimando pra porra, Vai pra Barra Funda, Isso daí eu tenho que falar, Tá rimando como sempre, Apanhando como nunca, Acredito nas estrelas, Eu vou voltar pra NASA, Eu ajudei Jonas a fugir da baleia, E me di pro Pinóquio, Fugio da sua casa, Se filhosa, Não quer aprender, Eu não vou te ensinar, Você não quer estudar, Você é muito chato, Igualzinho meu TCC, Sou métrica e é AB, Ou AB, Eu só sou A, É AB, Eu sou A, Eu sou E, Eu sou B, AB, Eu passo por uma no que peste pra fumar, Sabe, Nego, Eu vou encaçapar, Hoje nessa guima, Agora eu boto pra fuder, Você é a baleia, Do filme do Pinóquio, Eu falo fuck you, Sabe que a minha guima é louca, Até porque não dá uma mordida, Porque vai acabar o filme, Tem uma bomba na sua boca, É o que eu te coloco, Acabei de escrever, Acabei de mastigar, Aproveitando que você falou de ABC, Tá numa área errada, Vou te ensinar o pé a pá, Pra você entender, Meu mano, Você é um fudido, Falando que você era um ninja, Você não é do meu clã, Se eu ficar seco com os olhos, Eu te enxergo com os ouvidos, É, É, Eu te enxergo com os ouvidos, Sabe, Porque agora eu já vou encaçapando, Tá enxergando com os ouvidos, É claro, O meu passo a passo, Somente você tá escutando, Tá, Vai matar, Sabe que hoje é a quima rima, Que é improvisada, Aqui nesse debate, O flow é iluminati, O olho que não vê nada, Aqui sem pederastia, Porque eu vou te matar, Que criança também tem ideologia, Entende que passa a visão, Porque eu sou o futuro, Aqui da geração, Eu sou o futuro do rap, Que representa os moleques, Que tá pelo trepe, Pelo drill, E tá pelo bufebre, Por isso que eu que abro agora, Cê sabe que o Nicolás na base, Nunca que ele decora, Olhando na boa nota, Eu já mando o ataque, Por causa que na resposta agora, Sente o baque, Por causa que eu sigo aqui, Nesse proceder, Eu tô te encarando, Eu quero ver você responder, Eu respondo, Sabe que esse é o compromisso, Não falei que cê era aqui, Eu só sento acostumado, Até com isso, Mas no final de tudo, Na tia, Tá levindo que tá prontinha, Já arranca a sua garganta, Aí é parceiro, Deixa eu explicar, Eu sou a mãe, Nas batalhas, Um novo filho pra educar, Por isso que agora, Eu te mando no seu lugar, Cê pode olhar na minha frente, Debochar, Cê falou que o luxo é um grande, Olha o que você fala, O show é o seu pai, Te trazer aqui nessa batalha, Eu vou te ver, Eu sou o compromisso, Quando eu tinha a sua idade, Meu parceiro não sabe o que é isso, Sabe por que eu avôo com calma, Talvez se tivesse um paisaginho, Eu tinha entendido os calma, Tinha feito isso com a alma, E não diria para você chegar aqui, Irmar com calma, Filho, Eu sei que cê rima bem, Eu não tô criticando o mano, Ou a sua pose, Nem a sua idade, Nem a sua pose, Mas cê vai conhecer meu título, Antes de completar 12, Bate palma, 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 Cê falou de barulhos, Agora tem um rei novo, Quem é um rei novo, É que tá caçado, Arrombado, Papa ovo, Ei, Eu não tô entendendo o que você fala, Porque você é fiote, Ele quis cortar o mal pela raiz, E acabou fazendo meu bigode, Aaaaaaah! De uma que cê se atrapalha, O que fazer? O bigode, Na vara escapou da minha mão, Cortou seus pescitos na batalha, Pra me copiar o problema, Você vai se fudir, Eu sou um merda, Eu sou um horror, Ou de um amor, Eu tô ensinando o amor pra você, Então me dê o amor para mim, Foda-se, Agora eu quero um pódio, Por muito tempo eu fui o amor, Agora vai sentir o gosto do meu ódio, Para você, É desse jeito que eu sou criativo, É medo na calefoda, Que você trazer, Barreto competitivo, Aaaaaaah! Eu adorei esse skin, Adorei seu novo personagem, Na variagem, E percebeu, Que você vai se foder, Você morreu, Tá sem maquiagem, Sabe qual que é o problema, Na hipotização, Eu vou te dar um abraço, Sou o Dereck do Perdão, Você é meu amigo, você pensa que é meu amigo Só que agora tem outra visão Seu ataco não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço pra Zé Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero o seu gratidão Sabe qual que é o problema da improvisação Trago purificação, hoje você para no chão Eu vou te brilhar, e se a mão do seu peito Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio, tire a cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor? Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema dessa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Croy melhore Faz a rima pesada e manda um pirimbolo Ele entende sobre inconsone Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que você manda Quando você vê que não tá funcionando Uma ideologia do imunista Eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Correndo a sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ali Você mandou agora Tá ligado que agora eu faço juiz Sim, eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bosta Você tem 26 com vida no peito E eu sem morte nas costas Entenda, mano, a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora vê o que não me entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de vídeo joguinho Aquela premiação que me deu o Playstation Ah, então agora apanha E perde com o antagonista Agora sabe jogar o Playstation Comigo aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou perceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se e o Inluir pra machiro, isso é punch, tem que tomar, chora e vai embora Na verdade eu não tenho a Priscila, eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Foda-se o Prado na mochila, por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila, em tudo cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo Isso tá gravado, mano, papo reto, chega a ser engraçado Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama A caixinha do correio, se liga na bomba, cê sabe da onde veio Porque a gente nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança Mas vai chegar na cobrança, quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boys, porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta Nós chuta a bomba de volta, nós é a revolta E nós da caratapa, não precisa da escolta Então pode pá, que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos Sem estudo, só revolta, não é nada arrombado Não gostou do júri virar jurado Outra vida que eu falo, do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer, cê não entende A parada que cê fale na batalha Na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que se cês metem a cara pulsa Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Então rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Eu me esqueço, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, agradeço você de coração Tamo junto, é nóis Falou!